O último final de semana, a gente está super chateado, muito triste. Foi o aniversário do nosso mestre Marcinho, o Marcetala. Fizemos uma bagunça com ele, foi super legal, mas estamos super chateados que está acabando o programa, mas sem deixar a peteca cair. Ainda tenho esperança de jogar fora alguns quilinhos até sábado. E como todo programa, a gente tem que dar um jeito de continuar, né? E temos ainda muita bola pela frente. Esse é o primeiro passo, passo de mudar de vida, começar uma vida saudável. Eu agora, minha vida mudou realmente.